Levanta a mão em geral, hein família, que vai ser louco! Ó, vem o mesmo grito que eu então, ninguém falou não, só responde aqui ó Você tem duas opções, quanto você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Você tem duas opções, quanto você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Vai se ligando, meu mano bolado, eu vou chegando agora Como se fosse o dono da plateia Você tá ligado aqui, eu vou agradecer, meu mano Primeiramente, daqui pra toda essa plateia Mano, se liga agora, eu vou chegando nessa fita Quem pode ver, mano, aqui no sapatinho Hoje você tá de inframan, não perde o caminho Se eu vulgo agora, mano, vai seu ímice e cheirinho Hoje o dia tá tenso, parceiro aí, nem sai o sol Bagulho aqui é rap, se foda o futebol O balanho foi suas ideias em prática Porque aqui é tática, se foda a força tática Porque aqui é resistência Você tá ligado, mano, não passo a transparência Eu passo em transparência, transmito minha essência Aê, parceiro, na sua mente pequena é um problema Não é problema não, meu mano Vai se ligando agora, pode crer que eu te corto com o serol Você fala que o futebol é porcaria, mano Vai estar salvando várias crianças na favela Muita amor pelas favelas Becos e mazelas Quebradas e vielas Também já tive envolvido Bagulhar em parceiro Contra as crianças que morrem, meu amigo E a polícia tá cagando Só se proliferando Aí dos meus pretos tão matando É isso aí, meu mano, estão matando E você tá ligado que meu mano, o cara não tem esperança Aqui no Brasil é putaria, não tem educação Meu mano, pra criança não tem a esperança Cê tá ligado parça, o bagulho é louco Falando em esperança que se foda a rede globo Porque o bagulho vai acontecer aqui na rua Cê tá ligado, proliferando cultura Meu mano, isso daí mano, pode crer que eu concordo Vai se ligando, mano, nessa fita cê foi foda Meu mano, e a ti nessa fita eu não sou fintório Bagulho é louco que eu te falo, mano Cê também é foda, estamos juntos, forte abraço Bagulho é louco, é a coletividade E não importa, mano, é todo mundo independente de idade Família, quem terminou foi o Nereu Quem começou foi o Boca Foi o Kiko Quem achou que foi o Alva Faz barulho Quem experimenta foi o Nereu Faz barulho Kiko Nereu Nereu 1x0 O mano foi embora, tá ligado Família, vem geral, vem geral, vem geral Vai pegar fogo, ele vai pegar fogo Nossa, puxou na responsa, falando em boca Mata esse cara no trap 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 Mas cê tá ligado que o bagulho é muito sério Eu chego no acelerado, já vou ter que te falar Cê tá camisado um pouco, só que cê rima muito mal Meu parceiro, então vai te encatar Eu chego no improviso Hoje eu vou te matar E voagem não foi somente um aviso Mano, você tá ligado, o bagulho é sério Agora eu quebro sua cara Porque eu sou soldero na rima Meu mano, hoje eu vou te mandar pra bala Tá ligado, meu parceiro? Bagulho é sério, a rima Florifera Cê tá ligado, meu mano Na batalha para você já era Yeah, 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 yeah Aham, aham Tô com a camisa do Concajano e você já tá ligado Faço freestyle, esse daqui que é o proceder É, mas a diferença entre nós dois É que a rima minha boca Quem trouxe foi você Você não sabe, então ouvir Bate e bater Você pode até tentar Mas cê já tá ligado Fazendo freestyle, mano Esse daqui que é o proceder Tamo no setembro amarelo Mano, essa daqui que é a ação O que muda um mês de salvação Pra onze de depressão O que muda um mês de salvação E eu me passo a visão Você sabe o que fazer Eu fiz se animando Esse daqui que é o proceder Você é referência a ti E representando a nossa Na regina central Então sai passando a bateria Pra você Primeiro também é satisfação Cê tá ligado, mano Eu passo a bola pra irmão Bagulho é muito sério Cê é a nova geração Fui campeão há um tempo Logo eu sei que é campeão Cê é campeão Agora eu vou falar Eu chego no sapatinho Realmente cê é boca Um prazer, eu sou timão Você me lembra de mim Shake e Romarinho? Logo, logo você é campeão Cê sabe que eu vim pra te bater É verdade, logo, logo Logo hoje E vai ser logo em cima do C Vê como é que faz Você tenta, mas cê sabe Que fazendo frita de você É muito fraco E nunca vai ser sagaz Ei, mas cê tá ligado Que o bagulho é muito sério E na rima você acha que alguém Claro que cê é alguém Cê é meu parceiro Se a vitória é sua Vitória é minha também Todo bagulho é sério Agora eu te falo Bagulho é louco Improvisou meu parceiro Tos guardinha, mano Eu já calo Você tenta, mas cê sabe Fazendo freestyle Eu te mato em cima dessa linha Mas a diferença entre nós A vitória de nós dois Mas a bolinha é só minha A bolinha é só minha Você sabe que o bagulho é louco Seja mole Você tenta, mas eu sabe A bolinha vai ter sua Mas na rima a gente já não desconto Fui cantão dos filhos São José, tá o bater Então fica com a bolinha Minha eu já perdi a conta Sério, eu tenho minha crença Tenho mais de 20 Ou melhor, tenho mais de 30 Uma só pra mim Nunca vai fazer diferença Quebra ele Quebra ele Você sabe que fazendo freestyle Mano eu te mato na improvisação Maior satisfação Batendo esse cara que é fraco Vai perder logo o maior campeão Você pode até quenta Mas cê perde hoje Pois não trouxe sua panelinha Terceiro 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 round na casa Que bom? Terceiro round na casa E coloca pra casa dele Não é quem ganhou o round Não é quem ganhou o round Nossa, que beat pesado Esse beat é foda Começa com dois Irmão, eu preciso começar a trazer uns banquinhos aí mano Nossa, é a verba Os caras do caixa quebrou Dois, começa com dois Ah, licença para chegar No sapato boi está falhando Aí menor se liga no papo Que hoje eu não vou passar pano Babulho é poucas ideias Se moscar você leva na casa Mas prefiro passar a visão Por cê levar pra sua casa Demorou, você já tá ligado Esse daqui que é meu proceder Vai bater na minha cara Eu tô na sua frente E aí, vai fazer o quê? Fala muito e não mostra na atitude Você tenta, mas cê sabe ser fraco Eu mato aqui, mato, sei lá Vai pra puta que pariu Falou três vezes, procedei Até agora não progredi Fala pro parceiro Eu mantei no meu proceder Levanta a cabeça Olha no meu olho Pra ideia você ver Olha no seu olho Mano, eu te bato E olha que eu nem sou a seca Manda eu ir pra puta que pariu Você é fraco Então mando você ir pra biblioteca Você tenta, mas você é muito fraco Mano, não consegue Pois você não é feroz Bagulho eu não pro parceiro Na mentira que sou ativo Eu não fui na biblioteca Lá em casa tá cheio de livro Minha cultura Desde menorzinho Minha mãe obrigou eu fazer a leitura Você tá ligado que essa dica é levada Tá cheio de livro na sua casa, mano Agora eu entendi porque você vem com essas merda decorada Decorando, decorando, decorando Você tenta, mas você é muito fraco E na sua cara agora eu tô pisando Ah, cê quer decorada? Parceiro, deixa eu te falar Cês já mandam umas três Mandei nenhuma e você quer falar Não enforgar Tamo na cena Bagulho é louco em prol dos problemas Parceiro humano, aqui nós assim Terror do sistema Falou de decorada, você já tá ligado Fazendo pistola, mano Essa daqui que é emoção Eu não decoro Mas hoje vou ter que decorar uma coisa E vai ser o seu caixão Essa diferença em trás Eu faço de coração Você só deu coração Você tenta, mas você já tá ligado Me manda, manda Você é meu vacilão Se liga agora Barulho pra batalhar Barulho pra batalhar Quem começou foi Nereu Quem terminou foi flecha Quem acha que o Nereu foi merecedor De pro próximo round Faz barulho Quem diferentemente acha que foi o flecha Faz barulho Nereu Flecha Mexa Próxima fase Juntamente com o Nereu Valeu